Oi pessoal, quer aprender a abrir uma romã sem desperdiçar nenhum baguinho? Vou te ensinar agora, é muito fácil e rapidinho de fazer, olha só. Quem vai fazer hoje é meu marido. Olha só, você vai partir uma romã no meio, com calma, tá? Preste bem atenção na posição da romã, aquela parte que tem um biquinho, tá pra dentro, tá? Ali na minha mão, olha só como é que tá sendo partido. Agora eu vou colocar pra baixo, olha só ali os biquinhos, as pontinhas do romã, tem que ser nessa posição. Com uma colher, você vai batendo assim como o meu marido tá fazendo, olha. Vai dando pancadinhas em cima, girando a romã. Coloque embaixo uma tigela um pouco maior que a sua mão, pra não correr o risco dos baguinhos caírem do lado de fora, tá? Vai girando, girando, é muito rápido. Eu vou adiantar aqui, mas o processo é muito rápido. Olha a quantidade, tá vendo? Não fica nada lá dentro. Aliás, fica um outro, mas nem se compara ao desperdício. Essa é a segunda parte. Então, a gente aproveita o romã pelo menos 98%. Se esmaga uma bolinha ou outra, não tem problema, né? É o mínimo. Depois você pode tirar o que ficou lá dentro também, que é quase... E aqui tá tudo que eu consegui do meu romã. Ou seja, quase tudo. Tá ótimo, ótimo. Amiga, se você gostou, deixa aí um like, tá bom? Seus comentários também são muito bem-vindos e lidos com muito prazer. É isso aí, amiga. Se você gostou, se inscreva no canal, dê like e clique no sino pra receber as novidades, tá bom? Beijão pra você. Amiga! Amiga! Ela me viu, sorriu, piscou e fez piscir. Ela me viu. Amiga! Amiga! O que é isso?